Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a forma mais inteligente e prática para você fazer um recorte de árvores, tá? O Photoshop aí teve uma grande evolução ao longo do tempo, estou te mostrando aqui agora o resultado final, e vamos direto para o que interessa, é o seguinte, olha só essa dica aqui. Tem esse céu e esse fundo, vou destravar essa árvore aqui, vou jogá-la para cima e deixar o céu aqui na camada de baixo, né? Então eu poderia ter a opção de simplesmente fazer o seguinte, dependendo da sua imagem se aqui pode funcionar bem. Eu clico aqui duas vezes no espaço vazio da camada, bem aqui, do lado do nome, tá? E eu troco aqui de cinza para azul, e aí eu posso trazer aqui da direita para a esquerda, já resolveu. E se você segurar o Alt, você consegue fazer essa transição ainda mais suave. Então tá lá, já removeu todas as partes azuis aí da sua imagem e fica muito, muito bom. E uma outra forma ainda mais simples, dependendo, você pode combinar as duas, fazer o teste, é a seguinte, vou voltar aqui para o que eu quero. Você simplesmente vem aqui na parte superior, em seleção, e clica aqui, ó, céu. Essa aqui já vai ser para a versão do Photoshop mais atualizada, tá? A partir de 2022, se eu não me engano. Feito isso, vou ativar a camada do fundo, você cria aqui uma máscara. Ah, mas ele criou invertido. Tranquilo, aperta Ctrl-I que ele inverte a máscara. Pronto, aqui bem fácil. Aí, se por acaso ficar algum ruidozinho, né, alguma tonalidade, aí você pode vir ainda, e combina com aquela técnica anterior, ó, clica aqui em Blue, segura o Alt, arrasta aqui da direita para a esquerda, que ele vai fazer uma suavização ainda melhor. Você também pode trabalhar com a densidade da máscara, voltando um pouco ao original, para fazer uma mistura um pouco mais suave, o antes e o depois. Gostou? Achou interessante? Não esquece de deixar o joinha, deixa seu comentário aí, deixa seu apoio para o canal. Confere as playlists abaixo, que tem muita dica legal para você. Valeu demais, brigadão e sucesso! Gostou? 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 Gostou?